Hoje eu vou partir pra Zakinash Mas eu vou com a Transalpipa Ela percebe que eu não tô de tocar Ela já vem cheia de maldade Olha a cara de selvagem que ela vem fazendo Puma loca E quando Rick Joy toca ela bate, bate, bate Ela bate, 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 bate a bunda com maldade E quando o paredão toca ela bate, bate, bate Ela bate, 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 bate a bunda Ó, mais alto! Hoje eu vou partir pra Zakinash Mas eu vou com a Transalpipa Ela percebe que eu não tô de tocar Ela já vem cheia de maldade Olha a cara de selvagem que ela vem fazendo Puma loca E quando o paredão toca ela bate, bate, bate Ela bate, 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 bate a bunda com maldade E quando o Rick Joy toca ela bate, bate, bate Ela bate, 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 bate a bunda com maldade Hoje eu vou partir pra Zakinash Mas eu vou com a Transalpipa Transalpipa Ela percebe que eu não tô de tocar Ela já vem cheia de maldade Olha a cara de selvagem que ela vem fazendo Puma loca E quando o Rick Joy toca ela bate, 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 bate Ela bate, 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 bate a bunda com maldade E quando o paredão toca ela bate, 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 bate Ela bate, 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 bate a bunda Ó, mais alto! Hoje eu vou partir pra Zakinash Mas eu vou com a Transalpipa Ela percebe que eu não tô de tocar Ela já vem cheia de maldade Olha a cara de selvagem Que ela vem fazendo Puma loca E quando o Rick Joy toca ela bate, 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 bate Ela bate, 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 Bate a bunda com maldade E quando o paredão toca ela bate, bate, bate Ela bate, 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 A bunda com maldade E quando o rique de oito que ela bate, bate, bate Ela bate, 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 bate a bunda com maldade